A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, senhora, bom dia? Muito bem Quer apretar alguma coisa? Não? Vá, quem é que eu estou no restaurante? Vá, lá! Ora bem, abrimos o restaurante no final do ano de 2016 Abrimos numa região residencial uma região onde nós apostamos essencialmente na vinda de novos clientes e começámos a trabalhar com o The Fork dois, três meses depois da a postura e exatamente para dinamizarmos a vinda de novos clientes Portanto, isso começou a acontecer lançámos logo uma campanha de 30% de desconto sobre a carta e isso trouxemos logo uma média aqui de 180 clientes por mês Estamos a falar de um espaço que tem apenas 10 lugares disponíveis e, portanto, com a gestão que nós temos feito através da aplicação e através das ferramentas que a Provação da Aplicação nos disponibiliza conseguimos fazer aqui uma boa gestão do número de lugares Entretanto, não ficámos satisfeitos porque se calhar 180 era pouco e aumentámos e fizemos aqui durante um período uma campanha de 40% de desconto sobre a carta aí realmente explorámos todas as potencialidades da plataforma fomos gerindo também dia a dia a capacidade do próprio restaurante porque começámos com 10 lugares mas depois com a esplanada que abrimos a primeira esplanada e depois uma segunda esplanada fazemos uma gestão diária das reservas e isso fez com que nos últimos 3 meses tivéssemos uma média de 275 clientes por mês em termos médios é muito bom é interessante e melhor que isso é termos o feedback desses clientes e termos aqui um feedback de 9.1 em 10 realmente é muito satisfatório e estamos muito satisfeitos com os resultados tanto da aplicação como também com os resultados e a satisfação dos nossos clientes Muito bem! Ah, tudo bem! Espetáculo! Nem derrapou nem nada! Nada! Mais ou menos! Não, não, não! Ficou ótimo! Fiz tudo! Quanto passaram aquelas pessoas? Não, não, não! Microfon! Microfon! Tchau!